E aí galera, graças e paz, estamos aqui trazendo a Palavra de Deus para o seu coração. Salmo 40, versículo 1 diz, Esperei com paciência no Senhor e Ele se clandou para mim e ouvi o meu clamor quando busquei por socorro. Meus amados, o Salmo 40 nos mostra, nos incentiva a confiar no Senhor, a ter paciência. Porque o nosso Deus é um Deus infinito, um Deus que tem grandes projetos para nós e às vezes nós não compreendemos o projeto de Deus para as nossas vidas ou os propósitos de Deus para as nossas vidas por causa do tipo de vida que nós levamos e por não buscarmos o Senhor de todo o nosso coração. Eu gostaria nessa noite de estar trabalhando nesse Salmo, se você pudesse entender o agir e o mover de Deus que cuida dos seus, aquele Deus que se inclina, aquele Deus que preocupa, aquele Deus que age quando nós clamamos por socorro. Tenha essa confiança em Deus. Deus é o Deus que ouve as nossas orações. Ele é o Deus que cuida de nós, mesmo sendo infiéis, mesmo sendo desobedientes, mesmo sendo pecadores. Mas é um Deus que conhece os nossos limites e sempre nos socorre, independente de quem somos ou do que estamos fazendo. Por causa disso que um dia nós daremos conta a Deus pelo tipo de vida que nós estamos levando. O salmista aqui, ele apresenta algo muito importante para a gente poder entender. Ele começa dizendo o seguinte, Ele me tirou de um tremendo de lama. Ele me tirou da vida de pecado. Ele me tirou do inferno. Ele me tirou da angústia. Ele me tirou da depressão. Ele me tirou, Ele me livrou da morte. Foi isso que Ele fez comigo quando eu me converti ao Senhor. Quando eu me arrependi dos meus pecados. Quando eu voltei para Deus. Quando eu reconciliei com Deus. na pessoa de Cristo Jesus. Além de Ele me tirar do lama sal, de lodo, do pecado, da lama, do fundo do poço. Ele colocou os meus pés sobre uma rocha. Ele firmou os meus passos logo após. Meus amados, o nosso Deus é um Deus que além de tirar você da lama, Ele é um Deus que coloca os seus pés no lugar firme. Como diz o apóstolo Paulo, eu sei que eu tenho crido. Eu sei que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Jó chega a dizer, no meio das provações e lutas, eu sei que o meu Redentor vive e Ele irá me levantar no último dia. Esta confiança, meus amados, os seus pés sobre a rocha. Tenha convicção. Não somente tenha experiência religiosa, mas conheça verdadeiramente o Deus das Escrituras, o Deus Eterno. É isso que as pessoas precisam de conhecer, relacionar. E com isso surge Ele em firmar os nossos pés. Firmar a nossa conduta, o nosso dia a dia, aquilo que fazemos, aquilo que... A nossa vida, o nosso cotidiano. Ele é aquele que firma os nossos passos. Quando as pessoas estão oscilantes, na mesma hora que estão na presença de Deus, estão no mundo. Meus amados, é Deus que faz essa obra em nós. Para a gente estar firme com Ele. Firmando os nossos passos, os nossos objetivos, os nossos sonhos. Precisam ser os sonhos que estão no coração de Deus. Não podemos deixar os problemas dessa vida, as decepções, e querer colocar culpa nos outros quando nós afastamos do nosso grupo que nós congregamos. quando as pessoas estão indo para o mundo por causa de não conhecer o verdadeiro Deus das Escrituras. E simplesmente tem uma experiência religiosa. E a ideia que você tem é que a pessoa busca uma experiência religiosa, que você cria para você um Deus. Um Deus que você ficou minúsculo, que pode colocar debaixo do braço, que faz o que você quer, que atende suas necessidades. Se você fizer mal, Ele pode te bater, Ele pode te repreender. E se você faz coisas boas, se você é por merecimento. Então, assim, as pessoas, eles precisam ter essa convicção de um Deus que tira do lamaçal, que coloca os pés sobre a rocha e que firma os passos. Firmar os passos envolve a perseverança. E realmente, meus amados, Jesus mesmo coloca que é na perseverança que nós somos conhecidos como seus discípulos. Verdadeiramente, se vocês perseveram, nisso vocês vão mostrar que vocês são os meus verdadeiros discípulos. Vocês realmente são pessoas convertidas. É a perseverança que manda. O negócio é você perseverar na sua caminhada independe do que está acontecendo. Ele fala algo lindo que logo após, Ele firmar os seus passos, há um novo cântico na sua boca. Jesus mostra com o coração, a boca fala aquilo com o coração, está cheio. Então, agora Deus coloca no seu coração algo maravilhoso. Jesus diz que aquele que crer nele, do seu interior, ia fluir rios de água viva. Essa é a transformação que Cristo faz dentro de nós. A ponto de agora a gente poder compartilhar com as pessoas, falar com as pessoas. Quando os nossos pés estão firmes, as pessoas observam a nossa conduta. Quando nós conhecemos o Cristo, nosso sorriso é diferente, a nossa vida é transformada a um novo âmbito, a uma vida abundante que Cristo veio trazer para nós, a ponto da nossa fala, daquilo que nós compartilhamos, ter a ver com as coisas do céu e não com as coisas aqui da terra. Meus amados, e é tão lindo como o resultado de confiarmos no Senhor. O salmista diz que muitos verão, temerão e confiarão no Senhor. Nós não conseguiremos salvar pessoas, mas com a nossa vida transformada pelo poder de Deus, mediante a confiança que nós temos no Senhor, nosso relacionamento com Deus, nos ter tirado do lamaçal do pecado, ter nos colocado sobre a rocha que é Cristo e firmados o nosso passo através de uma vida de oração e santificação diante de Deus. A nossa paz. As palavras mudam, sendo mudadas, os nossos pensamentos vão começar a pensar nas coisas que são do alto e Deus vai começar a revolucionar a nossa vida, a nossa família, a nossa empresa, os nossos negócios. As pessoas irão confiar no Senhor, mediante a transformação que Ele fez na sua vida. Jesus diz que é impossível você esconder sobre o monte uma cidade edificada, é impossível você esconder a lamparina debaixo de um caixão, ou debaixo de uma caixa, ou debaixo de um alquilho. Então a nossa vida é transformada por confiarmos, por termos paciência de esperar no Senhor. Meu amado, eu não sei quanto tempo você está lutando com a enfermidade, com a luta, com o problema, com o desemprego, no meio dessa pandemia, talvez com a depressão. Amado, eu convido você nessa noite. Confie em Deus, espere com paciência no Senhor. Deus irá inclinar, Ele vai visitar você ainda, a qualquer momento. Ele pode visitar agora. Tira você do lamaçal, coloca você sobre a rocha, firme os seus passos, coloca o gótico na sua boca, e olha, todo mundo vira isso aí. Muitas pessoas vão compreender a Cristo, mediante a transformação que Cristo fez na sua vida. então vai brilhar, tá? Deus abençoe, vou chorar por você. Pai bendito, em nome de Jesus, abençoe cada pessoa que vier a esse vídeo, que eles possam confiar no Senhor, que as promessas do Senhor possam cumprir sobre essas vidas. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. É isso aí, meu amado. Deus abençoe. Se gostar desse vídeo, dê o seu like, partilhe com os seus amigos, comente os nossos vídeos, faça seu pedido de oração. Se você não é inscrito, inscreva-se. Tchau. Fique na paz. PR. Tamilo Nunes, o seu amigo de todas as horas. O seu amigo de todas as horas.